Aventura definitiva de Sonic, hein? Vamos ver. Caraca, olha isso, mano. Eu quero telas, eu quero telas. Mano. Join Sonic. Eu quero telas. Dive! Espera aí, você me complica, porra. Eu estou vendo aqui no YouTube. Use Amazing Power. Caraca, mano. Doideira, velho. Oi? O que? Sonic Colors Ultimate. Ah! Delícia, cara. O que? 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 обora No Sonic Racing na Apple Arcade, estamos indo clássico. Resta-se como um personagem clássico, em um carro clássico, e em três novos tracks, em uma zona clássica. Tudo enquanto ouvindo alguma música nova. Agora vamos ver com os jogadores da série animada recentemente anunciada, Sonic Prime. Vem para Netflix em 2022. Sonic Prime, mano. Oi, eu sou Joe Kelly, do Netflix, cara. Um dos jogadores da série animada Netflix, Sonic Prime. O Band of Action é um coletivo de escritor, consistindo de eu, Joe Casey, Steven T. Siegel e Duncan Rouleau. Nós criamos algumas coisas que você pode ter ouvido. A franchise Ben 10, para o Cartoon Network. Big Heroes e a equipe de Big Heroes 6, para o Disney, e um monte de outros shows que nós trabalhamos com há anos. Fizeram um Band 10 para o Cartoon Network. Outra coisa, né? Estamos muito animados a trabalhar com o Sega e o Sonic neste projeto, durante o 30º aniversário de Sonic. E esse é um projeto de sonho para nós. Nós estamos trabalhando muito caro para trazer os fãs algo que nunca haviam visto antes em uma série Sonic. Nós iremos trazer nossa experiência e a paixão para a marca com nós em Sonic Prime. Para oferecer uma série divertida e emocionante para os fãs de todos os anos. não bem que eu vou usar. No Janine. que eu vou usar, né? I'll be seeing you in the Shatterverse. In the Shatterverse. This year we're also making a variety of exciting 30th anniversary themed products. Take home the epic battle straight from Sonic 2 with the giant Eggman robot playset from Jack Specific. For the fans dialed into hip hop culture comes the Sonic the Hedgehog 30th anniversary jewelry collaboration with King Ice. You can also revisit 30 years of Sonic games with the comprehensive 30th anniversary Encyclopedia from Dark Horse. For Sonic memorabilia we have an exclusive collection of coins in silver and gold from AppMax. Encyclopedia. Head to the official Sonic 30th anniversary site for more information on all of our commemorative products. Well there you have it. As you can see we've been working hard behind the scenes to prepare great things for you. There will be a lot of announcements throughout the year. So be sure to follow us on official social channels linked in the video description below. So thank you for celebrating with us and being there every step of the way. Here's to the next 30 years of Sonic. Wait, wait, Ibo. Hold on. I don't think we are done yet. I have one more thing I'd like to show the fans. Ok Izuka-san, let's see. Oh? . 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 Olha aí, ó. Eita, merda. Eita. Eu pensei assim, tipo, pô, será que é um trailer já do filme novo? Mas eu acho que não. 2022? Pois é, aí, ó. Esse oficial deram um teaserzinho pra nós. Hum. De alguma parada nova que vem em 2022, mano. Hum. É, meus amigos. Ai, cara. Cara, que da hora, mano. Eles mostraram algumas coisinhas aqui, Lost Judgment e tudo mais assim e tal, mas... Eles guardaram o Sonic aqui pro final de uma forma impressionante, mano. É. Galera que é fã de Sonic aí deve estar eufórica nesse momento. Eu tô. Pois é, mano. Pô, muito da hora, velho. Esse Sonic Colors Ultimate mesmo aqui, muito foda. Sensacional, cara. Tá vindo a animação dele, a animação pra Netflix, esse novo projeto ali que eles deram um tease pra gente. Acertei o negócio do Sonic Colors remessa. Sim, 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 Anderson. Muito da hora, velho. Show de bola demais, cara. Gostei muito. Chegou a jogar o Sonic Colors alguma vez, cara? Não, Colors não. Cara, é muito bom. É muito bom. Esse eu preciso dar uma olhadinha mesmo. Pra ver qual é. Essa animação aqui, velho. Olha que da hora, velho. E ainda tem o outro da Netflix ainda, 2022. E mais um novo projeto. É, meus amigos, é muita coisa de Sonic, hein? É, meus amigos, é muito bom.